Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo tudo bem, graças a Deus. Mais um vídeo aqui no canal de Daniela Souza. Vim mostrar pra vocês essa linda carpa Koi, de 30 cm, ela está disponível, tá bom? Sou daqui da região de Marília, São Paulo. Se vocês quiserem adquirir, é só ligar lá pro meu WhatsApp, que é 014-997-868-426, falar com Daniela Souza, tá bom pessoal? Quero agradecer já desde já quem é inscrito no meu canal, quem não é inscrito, sim, inscreva, tá bom? Então, dê o seu like, deixa o seu like lá, comenta, compartilha com seus amigos, com seus familiares, tá bom? Vocês vão me ajudar bastante, tá bom? Se vocês comentar, se vocês compartilhar, tá bom? Eu tenho o meu Facebook, que é Daniela Souza, tenho o meu Instagram, que é Daniela TSF, tá bom? Vão lá, me sigam pelas redes sociais, que sempre estou postando por lá. Se tiverem alguma dúvida, me chamar no WhatsApp, tá bom, pessoal? Hoje vai ser um vídeo curto, não vai ser muito comprido, tá bom? Essa carpa aqui fica lindo no lago, uma cascata pra vocês colocar, vai ficar lindo. Só não pode colocar em aquário pequeno, porque ela não se dá em aquário pequeno, pessoal. Tem que ser em aquário grande, tá bom? E aquário que eu falo grande, assim, maior, bem grandão, né? Porque tem que ter espaço pra ela, né? Tá bom? Mas essa daqui no lago de vocês vai dar um destaque show de bola mesmo. Vai ficar lindo, vocês vão amar, vão adorar. Tá bom? Ativa o sininho, tá? Pra vocês receberem as notificações que eu postar no meu canal, tá bom? Sempre tá tendo novidades lá que eu tô trazendo pra vocês, tá bom? E é isso aí, fica atento lá que sempre tem novidades lá, tá bom? Aí vocês ativando o sininho, vocês vão ficar sabendo quando eu postar vídeo, tá bom? E comentar, que aí o YouTube vai entender que vocês estão gostando dos vídeos, né? E fora que vocês vão me ajudar bastante se vocês comentarem, né? Dá uma forcinha pra mim lá no meu canal aí, Daniela Souza, tá bom? Vou aqui falar o nome dos canais, tá bom? Canal Mãe para Mães, tá bom? Vão lá e se inscrevam no canal, dê o like e comente, tá bom, pessoal? Vão lá ajudar elas lá, tá bom? Canal Vivi Grude Grude. Vão lá no canal também, é um canal super top mesmo. Show de bola esse canal, tá bom, pessoal? Dê o like, comenta, compartilha, tá bom? E vamos ver outro aqui. Carlinho, Carlinho Bravo da Loja, tá bom? Vão lá também, dê o like e se inscreva no canal dele. Dá uma força lá pra ele, pessoal, também, tá? Que ele tá dando uma força pra gente, tá bom? Uma pessoa super gente fina, tá bom? Seu Antônio, missionário, que leva a palavra de Deus, vão lá, dê o like, comentem, se inscreva no canal dele também. O canal super top 10, o canal dele também, que ele fala da palavra de Deus, tá bom? Então, vocês vão amar o canal dele também, tá bom? E outro canal, Gil e Nascio. Esse canal também é super top também. Vão lá, se inscreva, dê o like, comentem, tá? Para ajudar eles no canal deles também, tá bom? Gilmara, Gilmara Góes A. Vão lá no canal dela também, dê o like, comentem, se inscrevam no canal. O canal é super top também, tá bom? Olha que carpa linda. A coloração dessa carpa tá show de bola, né, pessoal? Olha, muito linda mesmo, viu, pessoal? Então, vamos lá nesses nomes, nesses canais que eu falei pra vocês, tá? Dê o like, comentem e ajudem eles lá, tá bom? Então, olha, que linda essa carpa. Muito linda mesmo. Olha a coloração dela que tá show de bola. Muito linda. E sempre tô com novidades aqui pra vocês, né? Sempre tô postando novidades, sempre postando peixinhos novos. A gente tem aquário, tem ração, tem pedra para o seu aquário, tá? Tudo para o seu peixe ornamental, tá bom? Se vocês quiserem alguma coisa, só me chamarem lá no meu WhatsApp, tá bom? Amanhã estaremos lá na feira, na feira, na Avenida das Indústrias, tá bom? Então, vamos lá, a gente vai tá lá, se vocês precisarem de alguma coisa, vão procurar a gente lá. A gente vai ficar das oito à meia-dia lá, tá bom? Vamos lá. Se vocês precisarem de ração, pedrinha, aquarinho, peixe, tá bom? A gente tem lebiste, a gente tem beta, tá? A gente tem cascudo, tá bom? Tem tudo para o seu peixe. Já vou me despedindo por aqui de vocês. Um ótimo final de semana para todos, tá bom? E fiquem atentos aí, ativa lá o sininho para vocês receberem as notificações, tá bom, meus amores? Tá bom, meus amigos? Que Deus abençoe a todos os meus queridos amigos do meu canal. Um abração e um beijo para todos. Tchau, até a próxima, pessoal. Fica com Deus. Fica com Deus.